O homem foi preso no setor Urias Magalhães na tarde desta segunda-feira. Equipes da Rotam é quem encontraram o suspeito. Ele espancou e arremessou a ex-companheira do veículo em movimento, companheira essa que está em estado grave no hospital. E após várias diligências, nós conseguimos identificar o local que ele estava omiseado e a equipe de Rotam realizaram a sua prisão, pois o mesmo estava com o mandado de prisão em aberto, tanto por tentativa de feminicídio como também por roubo. Depois de ser preso, o homem de 36 anos foi trazido para a central de flagrantes aqui de Goiânia. Ele vai ser ouvido e provavelmente deve continuar preso. Ele tem várias passagens pela polícia, inclusive por tentativa de feminicídio praticado contra a ex-companheira na frente da filha de apenas 5 anos. Indivíduo com extensa ficha criminal por crimes como roubo, tráfico de drogas, feminicídio, ou seja, indivíduo de alta periculosidade. Tudo aconteceu na última quarta-feira no Jardim Nova Esperança, em Goiânia. A vítima já havia se separado do homem, mas por causa da filha, eles ainda se viam. Ela aceitou acompanhar o pai da criança até um supermercado. Ele disse que faria compras para deixar na casa em que as duas vivem. No caminho, o homem espancou a vítima na frente da filha e deixou o rosto da jovem deformado e muitas marcas nos braços. A jovem está internada em estado grave, em coma na UTI do Hugo. A criança, que presenciou toda a cena, conta que o pai estava bêbado. Agora, com o homem preso, a Polícia Civil vai seguir com as investigações. A família pede justiça.